Já faz um tempo que o Rick não faz isso aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou atravessar o oceano novamente e transformar a conta de um gringo. É isso mesmo minha tropa, o Rick vai fazer a boa pro maninho lá da Europa de Portugal. E ele me chamou lá no meu Instagram e falou isso daí. Assiste todos os seus vídeos Rick Dallas, sou muito teu fã. Vem, Igor, vem, Igor, faz a boa. Então vamos lá transformar a conta do maninho agora. Meu Deus, não acredito, ganhei um pioneiro 116 nos packs. Rapaziada, e é o seguinte, já tô aqui na conta do maninho, tropa. Se liga o nome do gajo, o gringo de Portugal. O nome dele é Danilo, minha tropa. E ele tá aqui com o escudo do Benfica. O time do Benfica que, mano, é um dos melhores hoje em Portugal. Ele tá com 126 de Geo, 100 de entrosamento. O menor joga, minha tropa, faz tempo. Vamos ver o timão dele. Olha, pegou o rival do tropa. Tem o Incuncun aqui que tá improvisado de meia, mas é o Totes que ele tem, velho. Tem o Roberto Carlos. Tem esses jogadores aqui, fundador aqui, mano, que não tá compensando. Pode fazer essa troca desses fundador. Ele tem bastante impulso o pá, mas tem... Ó, tá faltando treino. Tem que upar treino, mano. Ele tem pouquinho jogador só, tem 30 jogador, mano. E é isso, vamos dar uma melhorada no time desse, mano. Vamos ter que colocar a FIFA Points. Vamos tá pegando pra ele o passe-estrela. Já faz um tempinho que o Rick não pega o passe-estrela. Já tá na hora do pessoal completar. Maninho, quer ser transformado pelo Rick Dallas? Faz aí, tropa, as missões, hein. Último passezão. Lembrando que hoje, quarta-feira, 10 horas da noite aqui no Brasil, vai tá atualizando o FIFA Mobile. O evento dos fundadores vai dar uma melhorada. Rapaziada, e tá aqui as novidades que a EA Sports postou pra atualização de hoje, mano. Vai continuar o mesmo evento fundador até o final da temporada, 26 de setembro. Porém, vai ter desafios aí, mano, diários pra você tá tentando pegar pontos de clube. Pontos de clube é o que a gente troca por jogador, beleza? E também vai vir um jogador garantido pioneiro por troca. Tá escrito aqui, bem aqui embaixo, ó. Uma nova troca, jogador pioneiro garantido, será adicionada 1.500 pontos de clube por um jogador 114 a 120, porém pioneiro que vai com você pra próxima temporada. O Rick vai comprar o passe pra ele, mas também vamos colocar 7.500 FIFA Points, beleza, tropa? É caro, mano, mas não tem problema. Vocês deixam muito like aí, velho, pro Rick tá fazendo a boa. Vamos tá colocando pra ele 7.500, vamos comprar de 5.000 e vamos também comprar de 2.500 FIFA Points. Tá aí, cumprinho concluído, a tropa, 10 milhões de coins, mais 5.000 FIFA Points. Vamos, Iê! Nunca ganha nada aqui, né, tropinha? Vai vir um jogador ler o ler, é bom que a gente usa nas trocas também. Bora, tropinha, finalizar agora o 7.500 com mais 2.500... Opa! Aqui vem telão, mas é um 112, hein? Ai, mano, é aquele atacante 112. Tô ligado, meio carecão. Ele mesmo, ó. Ele mesmo, o punk, mano. Já tava ligado nele. É isso, dá pra usar nas trocas. É impossível vender, né? Cês tão ligado, mano? Esses jogadores tão bugando o mercado do mundo inteiro. Mas a gente usa nas trocas. Vamos tá adquirindo agora o Passizão Estrela, tropa, que também é mais caro, mas não tem problema. Vamos tá upando a conta do gajo. O Rick transforma, tropinha. Realiza sonhos até do outro lado do mundo. Comprinha concluída, minha tropa. Aí sim. Coisa linda, velho. Vamos resgatar. E vamos ver se ele tá com o Passizão completo também, né, tropa? Tá aí o Passizrela. Ó, rapaz. Tem bastante coisa aqui que não tá concluída. Ó, o Carlos Alberto tá aqui. Vamos ver em qual casa que ele tá. Na 51, minha tropa. É, vamos completar com o FIFA Points. Falta bem pouquinho pra gente tá completando a conta do gajo. Então vamos terminar de completar aqui no FIFA Points mesmo, minha tropa. Ó, vamos gastar uns bons FIFA Points aqui, hein, mano? Dói, dói, dói. Eu não queria gastar FIFA Points, tropinha. Dói gastar FIFA Points. Sabia disso que dói, mano? Ó, ó. Toma. Mas não tem problema que a gente vai chegar aqui no Tien Riri. Finalizamos. E vai vir um 117. Perfeito, Tien Riri. Mano, e olha aí. Falta 27 dias ainda pro fim da temporada. 27 dias pra terminar esse passezão. Pra ele curtir aí esse Tien Riri, mano. Esse é o melhor de Portugal, né? Não, minha tropa. Vem, Tien Riri. Ai, papai. Francê. Francê. Ponta esquerda do Arsenal. Não acredito, mano. Tien Riri. Henri, velho. Simplesmente ídolo prime. Tien Riri. Henri. Francê. La Pannier de la Fran. Mano, sensacional, tropa. Preço mínimo se conseguir vender. Conseguiu. Muito difícil, né, mano? Agora vamos ver qual jogador 113 vai vir pro time dele. Por favor, não venha Peter Tchek, tropinha. Por que não? Porque amanhã, no evento das contratações misteriosas, vai vir o Peter Tchek. Aqui, tropinha. No evento, amanhã, na atualização de amanhã, vai vir daqui 30 horas, vai vir o Peter Tchek. O goleiro Peter Tchek do Retro Star 113. GK é goleiro. Beleza, mano? Então, não compensa vir, rapaziada. Não compensa vir o 113 e vir o Peter Tchek. Então, bora, tropinha. Hora da verdade agora. Faz a boa, EA Sports, entende, Gaime? Já que ele é de Portugal, EA, manda um Bernardo Silva 113. Dá pra usar no time. Apesar que ele já tem um em um cuncun, né, tropa? E um cuncun... É, mano. Então, o Bernardo Silva também é meio difícil. Mas manda coisa boa aí, EA Sports. Manda um Theo Hernandes, lateral esquerdo. Não, mas ele já tem o Roberto Carlos. Ué, então nenhum compensa, tropa? Qual que compensa? Só manda, EA. Só manda. Só manda, EA Sports. Vamos! Ó, Bernardo Silva. Eu pedi o Bernardo Silva. O maninho é de Portugal. Dá pra encaixar, já que ele não tem meio de campo muito bom, tropa. Ele tem uns MC lá, Lero Lero, ué. Dá pra encaixar esse Bernardo Silva. Foi a melhor opção. É isso. Bernardo Silva era a melhor opção. E ainda tem outro 113, né, minha tropa? Tem outro 113. Vamos primeiro resgatar o nosso lateral direito, já que ele não tem lateral direito, né? Vamos resgatar o Carlos Alberto. Vem, Carlos Alberto. Vem pro nosso time, papai. Brasileiro. Uh! Vai tomando. Vai tomando. Carlos Alberto, 115, minha tropa. Incrível lateral direito. Esse Carlos Alberto é bom. Dá pra ficar com ele até o final da temporada. E tá preço mínimo também. Mas é um baita lateral direito. E agora o último 113, ó. Ixi, mano. O maninho não resgatou nada ainda. Vamos resgatar muita coisa aqui, hein, mano. Vamos pegar pra ele 113. Não pode ser o Peter Tchek. Não pode ser o Peter Tchek. Não pode ser o Peter Tchek. É o Peter Tchek! O pior pacote do jogo! É o pior pacote do jogo! Mas não tem problema. O Rick vai usar nas trocas. Vamos deixar pontos de clube pra ele. Que aí, na atualização, quando vir um jogador pioneiro garantido, o maninho troca se ele quiser, tá bom? Então vamos reclamar. Temos que ser grato à EA Sports porque ela deu esse passe lindo pra nós, mano. Então vamos resgatar tudo agora, tropa? Vamos resgatar tudo agora. Mais de 15 mil joias. E a EA tem chance de mandar jogador aqui também, EA. Então manda pra nós aí, EA Sports. Faz a boa, tropinha. Vem com o Rick, mano. Vem com o Rick, tropa. Esse pacote aqui, cês tá ligado que não é muito bom não, né? Vem, ídolo! Vem, ídolo! O pior pacote do jogo! É o pior pacote do jogo, mano. Nunca vem nada, tropa! Olha, 14 mil joias, 15 mil coins e nenhum jogador de qualidade. Só jogador lero lero que o Rick vai usar nas trocas. Vamos, mano, mas veio muito impulso. Impulso, passe, compensa o jogador garantido e o impulso. Realmente, os passes são muito bons. Agora vamos tá abrindo o FIFA Points, os packsão. Ganhamos pontos de passe estrela também. Vamos tá trocando aqui, tropinha, beleza, mano? Olha, ele não tinha trocado nenhum ainda. Tem como colocar tudo aqui? 250 de uma vez? Não, não tem. Limite de 100. Vamos tá resgatando aqui primeiro. 100zinho. Coisa linda. Agora vamos resgatar mais 100zinho. É isso, mano. Olha os passes, como é que é bom os passes. Passa e compensa, minha tropa. Porque aí depois eu vou dar uma trocadinha lá, depois desses pontos de observação. Vamos ver se a gente ganha um jogador pioneiro pra esse maninho aqui também, né? Faz a boa, né, EA Sports? Tudo trocado. Já que eu fiz as trocas, vamos tá vindo aqui no jogador tentar resgatar esse Haaland. Tentar resgatar um jogador pioneiro aqui, minha tropa. 50 pra abrir cada. Tamo com 350. Vai dar pra abrir 7. Eu vou abrir o 7 de uma vez, beleza, minha tropa? Fechou? Então vamos abrir o 7zão de uma vez. Vamos ver se a EA Sports manda pelo menos um telão. Foi tudo, tropa. Tudo de uma vez, EA. Num, 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 num. Vai me trollar, hein, EA Sports. Vem com o Rick, tropinha. Vai vir um Haaland agora, mano. Quem tá sentindo que vai vir um Haaland, tropa? Quem tá sentindo? Vem, Haalandinho. Vem pra nós, som. Um som, tropinha. Agora no brilho. Vamos. Vem pioneiro. Vem pioneiro. Pior pacote do jogo. Não veio nada. Meu Deus do céu. Só vem jogador pereba. Bom, mas cê sabe, né, tropa? Que ali era de graça. Eu já tirei minha zica ali. Agora a minha sorte tá aqui, minha tropa. Com o FIFA Points. Mas antes, ó. Tá vendo aqui que falta 7 horas. Vai atualizar, tropinha. Hoje, quarta-feira. Então esses pacotão aqui vai mudar, tropa. Eu acho que vai aparecer a fotinha do Neymar aqui agora, ó. Então vamos abrir aquele tanto de joia. Já vamos, ó. Ele abriu uma aqui já. Então vou abrir 4 só, que é o limite, né, mano? Então vai atualizar. E garantia de 10 compras eu acho que vai continuar, né? Não sei. Mas ele vai ficar com muita joia. Vamos ver depois se ele consegue abrir aqui os pacotão de joia na conta dele. E conseguir um garantido. Se a gente não conseguir aqui agora, né, EA? Pô, EA Sports. Eu sei que é gima. Eu sei que é joia. Cê não tem costume de mandar. Mas manda pra nós aqui. Vem. Vem, ídolo. Vem, ídolo. Vem, ídolo. É do... Messi. O Messi pioneiro. De Maria. Lautaro Martínez. Meu Deus, que barco, mano. Eu nem tô indo navegar. Pra que que eu preciso de um barco? 3 milhões de coins. E o pior pacote do jogo. E é o seguinte, rapaziada. Quero apresentar pra vocês o aplicativo da UniTV. E se liga, é aqui na UniTV, meu querido, que você vai poder assistir todos aqueles conteúdos de qualidade, rapaziada. Séries, filmes, animes, tudo que você gosta. Mais de 280 mil tipos de conteúdo. É simplesmente sensacional a UniTV. Quando o Rick tá de bobeira, eu simplesmente vou na UniTV e eu posso assistir o que eu quiser. Tem até futebol ao vivo que a gente gosta, né, minha tropa? Você tá ligado? Eu vou deixar nos comentários o link pra você tá instalando aí a UniTV no seu smartphone e também na sua Smart TV, maninho. É isso, velho. A UniTV você pode acessar da onde você estiver. E é muito bom, minha tropa. Faça igual o Rick. UniTV nos comentários fixados. Se liga, rapaziada. Por a gente ter colocado o FIFA Points lá no passe estrela, a gente ter comprado casas. Não tá completinho ali o 7500. Não vai dar pra nós tá adquirindo duas vezes o pacotão de 2500 com o Rick gosta. Vou ter que tá gastando aqui nesse paczão. Eu vou comprar 3 aqui, ó. 1.500... Não, 1.500 não vai dar, né? Ou dá. 1.500 vai dar... Ixi, o Rick não sabe nem fazer o cálculo aqui, tropa. Eu preciso ficar com 5.000, então vai dar pra abrir 4, ó. 4, que aí eu vou ficar com 5.000. Aí 5.000 dá pra eu tá abrindo aqueles de 2.500 duas vezes, beleza? Então é isso, então. Vamos tá abrindo esse paczão aqui 4 vezes e vamos ver, minha tropa. 4 EA Sports! 2.000 FIFA Points, né, EA? Faz a boa aí, né, EA Sports? Não, não, tropinha. Se a EA trollar aqui é sacanagem, sério. São 4 paczão desse de 500, 2.000 FIFA Points. Vem com o Rick no próximo brilho. Se você ainda não deixou o likezão, deixa o like aí, tropinha. Vamos! Vem ídolo, vem ídolo! Ah, parei! Parei! Pior pacote do jogo, mano. Não tem condição. Só porque eu comprei o passe estrela, a EA não manda nada. Meu Deus do céu, mano. Impossível. Só, mano. Não, impossível. O pior pacote da história, tropinha. É por isso, mano. É por isso. Faz as missões do passe pra eu não precisar gastar FIFA Points no passe, tropinha. Porque esse aqui que é o melhor, mano. Quer ver? Você quer ver? Esse aqui que é o melhor. Pega a visão como esse aqui é o melhor. 2.500 se for point. Não tem segredo, tropinha. 2.500 e vai vir um super jogador pra nós aqui. Mano, esse aqui é o melhor, tropinha. Esse aqui não tem como. A EA Sports nunca decepciona. Vem com o Rick, mano. Chama ídolo junto com o Rick, mano. Fundador. Vem pioneiro. Vem pioneiro. Olha lá o que eu falei. O pior! O pior pacote do jogo. Muda. Atualiza, jogo. Atualiza. Não aguento mais esses packs. É o pior pacote do jogo. Não, não tem lógica, tropa. Uma tristeza só em pessoa. A EA Sports não quer mandar nada pra nós, tropinha. Compro o passe. Agora vamos ter que ir nesse packzão. Não, se não vir nesse pack, eu já abri no primeiro de 500. Já abri, joia. Já abri, tropa, no de 2.500. Se eu abrir esse aqui de 2.500 também, que vem 6. Esse aqui é o último pack da loja. Eu já abri em todos os packs da loja. Seja de graça com joia. Seja, mano, tudo, tropinha. Eu já abri todos. Não é possível que no último dia desses packs a EA não vai fazer a boa. É o último dia desse pack. Vai atualizar, tropa. Vai mudar os packs, mano. E a EA não vai fazer a boa? Aí é fim de carreira, né, minha tropa? Cê é louco? Ah, mano. Não é possível, EA. Ô, tropa. Que azar, hein, mano. Vamos, EA. Vem, ídolo. Vem, ídolo. Vamos, EA Sports. Não é possível que esse aqui é o pior pacote. Não. Ou a EA tá, mano, preparando aí o melhor pacote da história do jogo. O que vai vir agora na atualização. Ou se não, mano. É pra aposentar, velho. Que isso? Vamos, EA Sports. Ah, não, mano. O pior pacote do jogo, velho. Não tá escrito. Não. Não. Decepcionadaço, minha tropa. Eu preferia ganhar jogador que ganhou um bilhão de coins do que ter ganhado o TNR no passe. Aposentei, tropa. Já passou da metade, ó. Roger Guedes de novo. O pior pacote da história. Não veio um jogador fundador telão. Não veio um ídolo. Mano. Você é louco, mano. Vem, ídolo. Vem, ídolo. Manda um ídolo. Prime, EA. Nossa, o pior pacote da história. Hoje o vídeo é de rage, tropa. Nunca aconteceu isso aqui na história do canal. Será porque o maninho é de Portugal? Oi, EA. Mano, oi, EA. Não é só porque os caras colonizou o Brasil. Que eu não quero o bem dos caras, EA. Eu quero, EA. Eu sou humilde. Eu não quero nem o ouro de volta. Eu só quero jogador ídolo Prime. Fundador, EA Sports. Vamos, EA. O perdão vence. O perdão vence. Alemão, zagueiro, Rudiger. O perdão vence. O perdão vence. Colt. Tá lá, EA Sports. É isso. Vamos. Mais 3 milhões de coins. E é isso, EA. Muito obrigado. Mandou um zagueirão pra nós aqui de 1,91m. Vai ir pro nosso time. É melhor que o Deys ali. 5,5 de perna. O cara bate bem com as duas. Lá ele. Rapaziada, vim de vários jogadores aqui, minha tropinha. Esse aqui ele já tinha no time. E outros jogadores que a gente ganhou vários aqui desse 110. Vamos resgatar mais 60 milhões pra conta. No total tamo com 220. E o Rick precisa comprar uma posição que a EA não mandou pra nós, minha tropinha. Porque eu botei lateral direito com o passe. Botei um zagueirão 113 que ela mandou pra nós lá, né, minha tropa. Botei o Tinha Henry, ponta esquerda. Agora eu não tenho ponta direita. O Ronaldinho Gaúcho tava improvisado na ponta direita. E não vamos ficar com aquele Ronaldinho, minha tropa. A gente precisa. Ó, vou botar 111 aqui. A gente precisa de um ponta direito pra esse maninho, minha tropa. Vamos tá lançando um ponta direito aqui no precinho. Vamos ver qual que tem aqui no preço. Qualidade. Tem que ser um de qualidade, minha tropa. Ó, já foi todos os precinhos aqui, mano? Rapaz, mano. Se liga. De Maria 112. 5,5 de perna. É um baita ponta direita, tá, minha tropa? É um baita ponta direita. Eu acho que eu vou lançar esse de magia aqui, hein, tropinha? Rodriguinho tá muito caro. Ó, tem como comprar esse daqui, não? Não, mas não dá também, mano. Tudo 9,9 mais, mano. Mas vamos tá lançando o de magia. Simplesmente o de magia é incrível. É 5,5 de perna. Vamos colocar no time, tá? E eu fiz algumas troquinhas ali de pontos de clube. Eu acho que a gente vai conseguir pegar mais um jogador 114 lá nas trocas dos fundadores. Vamos só resgatar esse de magia aqui, minha tropa? Tá resgatado pro maninho. Agora vamos lá no evento de trocas. Tropa, antes da gente fazer a troquinha, a gente tem que comprar um monte de jogador aqui, rapaziada. Cês tá ligado que a gente precisa dos jogadorzinhos pra gente tá upando o treino, né, mano? Então vamos pesquisar, ó. Meio de campo. A gente precisa de comprar vários desses jogadores aqui, mano. O Rick já tá comprando faz tempo aqui, ó. Já tem vendendo, ó. Aqui é muito simples, ó. Pega o que tem vendendo e já bota tudo pra vender no preço máximo, tropinha. Já bota tudo pra vender, ó. E é isso. E depois vamos resgatar todos rapidinho e faz isso... Mano, faz isso várias vezes pra você terminar a temporada com todo mundo upado, velho. Já tamo aqui nas troquinhas, minha tropa. Vamos tá pegando, ó, 300 pontos de clube certinho que o Rick pegou pra ele. Pra gente tá fazendo essa troca 114 e 115. E aí, manda pra nós aí. Pode mandar zagueiro. Pode mandar meio de campo. E pode mandar ponta também, né? Ponta direita. Eu acabei de comprar um ponta direito. Mas não tem problema em qualquer coisa. Eu vendo de Maria se mandar um ponta direita aí, né, tropa? Vai que a EA manda pra nós aí um... Um Messi ponta direita. Que o Messi lançou no jogo, hein, tropa? Messi 120. Mas não tem como também, porque é só 114 e 115. Mas vai, EA Sports. Faz a boa, EA. Só não manda goleiro, EA. Só não manda lateral, EA. Lateral e nem goleiro. Porque lateral e goleiro já tem no time do Maninho. E não dá pra encaixar. Vem pioneiro, vem pioneiro. Vamos ver, EA. Alemão. Atacante não, mano. Atacante. Não, esse cara aí vai dar de graça, tropa. Lá no clube dos fundadores. Lá no evento. Não, EA Sports. Se eu não me engano, ele é até pioneiro, né? E aí, tropinha? Ele é jogador pioneiro. Exatamente. Não tem como vender. Jogador pioneiro. Uma nova versão vai ser dada na próxima temporada. Mais um pioneiro que eu peguei. Mas esse aqui todo mundo vai ganhar, tropinha. Quando bater os 50 milhões de fundadores lá, mano. 50 mil. Vai dar esse jogadorzão pra todo mundo. Então acabou que deu muito ruim os packs. Rapaziada, calma, tropa. Calma. Eu não acredito nisso. Eu abri o packzão de 50 aqui só pra gastar os chifapoints do maninho. Achei que não ia vir nada, minha tropa. Eu queria coins pra comprar jogador pra upar o treino. Que as coins dele tá acabando. E veio um Onaná, minha tropa. Olha isso. Onaná pioneiro. Mais um jogador pioneiro pro nosso time. Eu não acredito nisso, minha tropa. Duas vezes já aconteceu isso. Primeiro eu fiz o time do Real Madrid e não veio ninguém do Real. No dia seguinte veio o pioneiro Raul no vídeo de ontem. Aí ontem eu fiz o vídeo do Manstro United e não veio o jogador do United. E hoje veio um jogador do United, o Onaná, tropinha. E olha aí, rapaziada. Inacreditável, olha. É packzinho comemorativo que eu abri aqui, ó. De 50. Meu Deus. Eu não tava gravando porque eu achei que não ia vir nada. Eu só queria as coins, velho. Eu só queria as coins pra poder comprar jogador pra upar o treino. E veio um Onaná pioneiro 116. Eu não acredito nisso. Não, tropa. Olha ele aí, mano. Já vou transferir o treino desse Teristegui aqui pra esse Onaná, família. Não, e olha ele aí, tropa. Já vou transferir o treino desse Teristegui aqui pro Onaná. Vamos pra os impulsos dele aqui, minha tropa. Olha o Onaná aí, família. O impulso dele. Ih, acabou minhas coins, tropinha. Eu falei que tava precisando de coins. Vou ter que ir atrás de coins aqui, tropa. Resgatei aqui os últimos jogadores pra tá upando o treino, minha tropa. Acabou as coins do maninho. Agora vamos tá upando o treino, beleza? Tive que gastar todas as coins, mas pra upar o treino no máximo. Consegui vender um jogador 110 dos fundadores que ele tinha aqui. Já me deu mais 15 milhões de coins aí, minha tropa. Tá bom, tá valendo. Vamos pautinho e rir em rir também. Vamos ver. Tomara que as coins dê, tropa. Eu acho que agora não tem jogador mais pra vender, não, mano. O maninho tá com o timaço todo no full agora. Meu amigo, minha tropa. Simplesmente o Rick transformou a conta dele lindamente, tropa. Meu Deus, eu tô upando esse cara aqui. Ele nem faz parte do time. Já acabou. Já upei, mano. Já upei todo mundo. Conseguiu upar o treino. Agora tá gostosinho. Vamos, tropinha, terminar de upar aqui o Gulletzão. Eu não troquei ele. Ele é um 111, mas ele é um baita jogador esse Gullet. E eu vou tá upando ele agora no treino full. No treino máximo. Vai ficar um baita MC, tropinha. Aí, é praticamente um Gullet 116, minha tropa. É isso, mano. Simplesmente sensacional esse timão. Vai ficar incrível. Rapaziada, e tá aí o time dele, que era esse daqui, com 126 de G. Agora o time do maninho, minha tropa. 133. Simplesmente incrível. 133, tropinha. Aumentei... Ui! Não sei fazer as contas, tropinha. Mas eu mintei. 7 de G. Fiz as contas certas agora. 7 de G na conta do maninho. Todo mundo pado gostosinho, minha tropa. Olha o Onaná lá, pioneiro. Olha o Tim Rinhai. Rival dele já tinha. Botei o Di Maria. O Carlos Alberto. O Zagueirão, mano. Olha, simplesmente tá incrível esse time. Sério. Merece muito o seu like. Espero que o maninho goste do time dele. Ficou incrível, tropa. Ficou perfeito. Ficou sensacional, minha tropinha. Simplesmente incrível. Sério, merece muito o seu like, véi. Se você ainda não deixou o likezão, deixa o like. Se inscreve no canal. O vídeo todo dia. Essa baita transformação que o Rick fez. E ó... Tamo junto. É nóis! Se espera no vídeo de amanhã. Rick Dallas na voz, hein? Não esquece, papai. Jesus te ama. E esse vídeo do Rick acabou de pegar 800 mil views. Vamos abater um milhão? Ajuda o Rick a abater um milhão nesse super vídeo do canal. Dá um clique aí. Compartilha. Vai ajudar demais na meta. Tá?